Fala pessoal, para quem não me conhece, sou o Roberto DG, sou o técnico e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre separação de placa de iPhone. Quer acompanhar mais um pouquinho? Vamos lá para a bancada que eu vou mostrar aí para você como que se faz a separação das placas do iPhone, né? Do iPhone X até o iPhone 15 Pro Max. Todos são utilizados os mesmos procedimentos. Beleza? Vamos lá para a bancada lá. O que a gente vai utilizar aqui, nessa separadora, vai ser a placa do iPhone 12 Mini. Então a gente vai colocar ela aqui para fazer a separação. Então eu já coloquei aqui, com todo cuidado. A gente vai pôr aqui. Vou dar uma apertada nela, né? Que ela vem com uma chavinha aqui, ó. Para a gente apertar, dar uma pressão ali na parte do pezinho. Vem só um momento, né? Vou te botar e eu vou falar a temperatura que eu utilizo. Né? Ó. Dá aquela apertada da board. Né? Ó. Certinho. Né? Deixa eu só não apertar muito para não entortar. Prontinho, ó. Está bem firme aqui. Vou ligar a minha separadora, né? Só avisando que é uma iX5 Ultra, da Mechanic, né? Pegamos aí com o Odair Oliveira, ele que forneceu para a gente. Entendeu? É a segunda vez que eu estou utilizando ela desde quando eu comprei, né? Então a gente vai cronometrar aqui no celular, né? Quanto tempo ela demora para fazer a separação, né? Ela está aí já em 79 graus. Eu vou deixar ela, né? Eu vou deixar ela aqui, ó. Em 200... 220. Aí eu seguro para confirmar. Confirmei. Agora é o método que eu utilizo aqui na bancada para fazer separação, né? Vou mostrar aí para você. Nós já estamos aí com 20 segundos, né? Então é assim. Esse é o método que eu utilizo mais seguro para fazer a remoção de uma board. Tem vários métodos. Remover com a pistola de ar quente, fazer a remoção... Tem outros tipos de separadora, né? Essa aqui, ela vai do iPhone X até o iPhone 12 Pro Max. Mas eu já consegui abrir nela já, né? Aí o iPhone 14 Pro Max e o 13 Pro Max tranquilamente. O método que eu vou utilizar é o imã, né? As pessoas perguntam muito qual é o imã. Eu utilizo com o imã aqui assim, ó. Entendeu? E faço a remoção aí da placa, né? Estamos aí já com 1 minuto e 5 para fazer a remoção dessa placa aí. Entendeu? E ela aqui, aparenta que ela está meio levantada. Não está. Ela está bem firme aqui, sim. Entendeu? Então, assim, geralmente ela se separa com 2 minutos e meio, mais ou menos, né? Tem o pessoal que utiliza também a parte da pistola do ar quente para poder ajudar. Eu não. Eu faço desse método que é mais seguro e onde eu não vou ter dor de cabeça, né? Depois com esse aparelho. Então, já está aí, ó. Tem a temperatura aqui, ó. 160 graus, né? E já, já lá, quando for com 190, 200, ela já começa a já fazer a separação aí bonitinha. Entendeu? E é uma separadora muito compacta, mas também que você tem que tomar meio que cuidado com ela, porque senão você pode matar a placa, porque ela esquenta muito rápido, né? Porque aqui cabe o ar-condicionado, né? Mas estamos aí já com 2 minutos e 3, né? Então, esse método que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo aqui, ó, uma caneta com uma ponta, tem um ímã. Está vendo aqui, ó? Tem um ímã. A gente vai fazer dois testes. Tem aqui, eu tenho outra separadora, né? Onde a gente vai também fazer o teste com essa aqui, né? Que é onde eu utilizo bastante ela, né? Já chegamos a usar em 200 e pouco. Depois eu vou separar também uma do iPhone. Do iPhone, esse aqui é um iPhone 12 Pro normal. Esse aqui é do Mini, entendeu? E essa aqui é do iPhone, né? Do iPhone 12 normal. Já chegou em 220, ela avisa. Vai quando ela chega. Então, a gente vai esperar mais uns 30 segundinhos para a gente ver se a gente consegue aí, né? Separar a placa, ó. Vamos ver se essa placa não separou. Já separou, ó. Consegui tirar a placa com segurança, né? Agora eu vou diminuir agora ela aqui, ó. Ó, ó. Diminuir ela aqui, ó. Rapidinho. Está vendo? Consegui separar com segurança. Está vendo como ela saiu? Então, ela vai ali esfriar, né? E está aí separado a board com segurança total. Está vendo? Utilizando o ímã. Agora a gente vai pular lá para outra, né? Lá para outra placa. Está vendo? Deixar aqui no cantinho. Esperar esfriar, né? Você está vendo que ela está descendo. Enquanto ela desce, a gente vai pegar... Ah, daqui a pouco eu vou utilizar mesmo, ó. Para ficar legalzinho, né? Esperar aí ela descer para poder. Agora a gente vai fazer agora com a outra separadora que eu tenho para ver se leva praticamente o mesmo tempo. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. Né? Certinho. Só, quer saber? Vamos utilizar ela mesmo, né? Para que ela esteja rapidinho, né? Certinho. Aqui ela está diminuindo o que eu tinha baixado ela. Vou tirar aqui a do 12 mini, né? E a gente vai colocar a do 12 Pro. Vou colocar aqui a do 12 Pro. Dá certinho. Vou colocar a certinha do 12 Pro. Dá do mesmo jeito que eu faço. Só que a gente dá aquela aumentada certinha que já está, ó. Pode ver que dá certinho. Né? Agora eu vou aumentar para 220. 220. Aí eu confirmo. Agora ela vai aumentar. Né? A temperatura. E a gente vai fazer aí a separação dela. Esperar, né? Chegar mais perto. Certinho. Eu ia utilizar isso aqui, ó. Ia utilizar isso aqui. Mas eu lembrei que as aqui ia demorar muito. Muito, muito, muito mesmo. Então eu falei. Não, eu vou utilizar isso aqui. Porque é melhor. Né? Porque isso aqui é bem mais rápido. Nem cronometria. Deixa eu iniciar outro. Iniciei outro. Vamos lá quanto tempo veio. Ela demora aí. Só para fazer a separação. Né? Aí depois eu seguro na alta ponta aqui com... Com a ponta pinça. Né? Aí a gente remove. Aí eu utilizo a pinça aqui assim, ó. Utilizo. Segura aqui assim, ó. Certinho. Um minutinho. Deixa eu só estudar uma posição real. Tá ligado. Vamos ver. Quando chegar ali 190, 200 graus, a gente consegue remover aí tranquilamente. Né? Porque ele é muito rápido, viu? Muito boa essa separadora. Utiliza bastante na bancada. Então assim, esse é o método que eu utilizo para fazer a separação. Né? Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe aquele like que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Né? E é isso aí, cara. A gente está aí para fazer a diferença. Tudo certinho e... Vamos lá. Né? 150 graus. Né? Um minuto e meio. Geralmente aqueles dois minutos e meio, três minutos já... Ela já começa a se separar. Né? E pessoal, no canal da Agência O Tecnico tem mais de 350 vídeos, né? Se não me engano, acho que já bateu em média mais de 500. Né? Acho que já bateu mais de 500 já. Entendeu? A gente está com bastante vídeo aí, conteúdo. Agora, todo dia a gente vai ter um conteúdo. Né? De segunda a sexta-feira. Né, posso? Que dia que a gente posta? Que dia não, mas estou aí pretendendo postar todo dia. Né? Já estamos aí já com dois minutos e meio, ó. 193 graus. Vou segurar aqui, ó. No cantinho com todo o cuidado. Né? Vamos ver. Vamos esperar chegar a 220? Chegar a 220, a gente faz aí a remoção. Né? Vamos ver. Vai chegar a 220. Vamos ver se já dá para tirar. Ó. Não está 220? Passou de 220. Vamos ver. Chegou a 220, olha lá. Agora está diminuindo. Está vendo? Que ela passa lá porque eu mexi ali. Agora vamos ver. Desculpa por ter balançado. Vamos ver. Está vendo? Saiu bonitinha. Ó. Tranquilo. Com segurança. Né? E é assim, pessoal. O método que eu utilizo. Né? Agora deixa eu só abaixar aqui a temperatura da máquina, né? E eu utilizo a outra marca de desistir. Pronto. Agora esperar esfriar. Né? Você pode ver. A borde está toda protegida bonitinha. Deixa eu só... Só tirar aqui, ó. Ó. Certinho. Ó. Certinho, bonitinha. Deixa eu colocar ali. Deve estar quente para beber legal. Mas quer uma placa sucata onde eu utilizo. Né? Espera aí. Bonitinha, certinha, sem problema algum. É isso aí, pessoal. Está com alguma dúvida que eu posso te ajudar? Só chamar a gente aí no WhatsApp. Entendeu? Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like, né? Pessoal, de novo, não marquei. Mas parou lá com 2 minutos e 45 segundos, né? Se eu não me engano. Porque a coisa é só voltar e ver. Mas assim, é o método que eu utilizo para separar as placas aqui da loja. Né? Deixa eu só aqui mudar aqui uma coisa. Né? Então, pessoal, é isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe aquele like. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Né? Deixa aí embaixo o que você está achando. O que eu posso melhorar. Entendeu? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Beleza? É isso aí. Falou. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.